Você tá curtindo? MQ do QT Já vai ouvir SM volta pra elas Trava na pose 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 SM volta pra elas Trava na pose 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 Chama-nos ou mal-cos, não trava ela por si Chama-nos ou mal-cos Ei, 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 to my elo que ela vem Ei, ei, to my elo que ela vem Ei, ei, to my elo que ela vem Ei, ei, to my elo que ela Pa-pa-pa-pa, oi, pa-pa-pa-pa, oi, pa-pa-pa, oi Esse é o teu vídeo em você A CIDADE NO BRASIL